Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanius The Movie aqui com você! Exatamente, meus amigos, estamos aqui pra poder conferir aí novamente o filme do Alanius, tal qual o diário de um adolescente. É? Mentira, eu tô brincando, gente, isso aí é um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, mas o Alanius poderia facilmente se transformar nele, mas tudo bem. Não é esse o tópico desse vídeo aqui de hoje, meus amigos, pois vamos falar deste filme de Mortal Kombat aí, que tá dando o que falar, cada vez mais personagens confirmados aí, né, de atores que irão fazer esses personagens, na verdade. E hoje temos que comentar aqui diversos assuntos, desde a confirmação do cara que vai fazer o Kung Lao, quem o Leo Stern poderá fazer aí no filme, cenas de bastidores, mais informações interessantes também. Então, antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, se transforme aí no, não no Leonardo DiCaprio, né, transforme aí no cara que vai fazer o Kung Lao e comece falando aí sobre quem vai ser este ator, meu amigo. Então começando aqui, falando sobre quem vai interpretar o Kung Lao, a gente achava que podia ser o Leo Stern, mas não vai ser o Leo Stern coisa nenhuma, vai ser o Max Huang, eu vou falar Huang porque pra gente ter cara de chinês... Você tem, Alanius. Sinceramente, né, o Caio fez um levantamento aí sobre a filmografia dele, a gente vai comentar já já, mas já adianto que a única coisa que eu tenho pra falar dele é que ele é a cara do Kung Lao. Do resto... Quando a gente bateu o olho no ator aqui, eu falei, meu Deus, mano, ele realmente tem um pouco ali das feições do Kung Lao, como a gente conhece do Mortal Kombat 11 e tal, aquele beicinho meio esquisito ali, entendeu? Bota um chapéu na cabeça dele que vocês vão ver o cara encarnando o personagem ali, tacando chapéu nos outros na rua. Realmente, ele é muito igualzinho. Eu vi uma foto que tá ele do lado do Kung Lao do Mortal Kombat 11 e, cara, tá muito igual. E com relação à filmografia dele, né, os trabalhos que ele já participou, tem muitas produções aí que ele já fez parte, mas as de grande destaque, as que eu conheço, pelo menos, acredito que o Alanius também, foi o Hitman, Agente 47, que é um filme bem legal aí. Eu, pelo menos, achei um filme bastante divertido. Não é lá aquele primor do filme dos games, mas é uma coisa legal, entendeu? De se ver. E também o famoso Kingsman The Secret Service, Alanius, que é o serviço secreto aí, que é o filme daquela agência super secreta lá, dos caras que usam terno e tudo mais, e é muito foda aquele filme também. Só que eu não lembro da participação dele no filme, cara. Deu um branco total quando eu tava pesquisando. Eu falei, gente, que momento que esse cara aparece no filme? Eu não lembro, mas ele tá lá. Eu, sinceramente, não assisti nenhum dos dois. Não tenho o que comentar, exceto, como eu já disse, o fato dele ser a cara do Kung Lao. Tem cara de nubizinho que vai ser zoado até umas horas. Segundo o melhor Shaolin, coloque ele na testa dele já de uma vez. E partindo aqui pro Lil Stan, meu amigo, que a gente comentou no início aí, que a gente achava que seria o Kung Lao, até mesmo por aquela foto que ele tinha postado no Instagram dele lá, e ele tava numa pose bem parecida com a do Kung Lao mesmo. Mas com essa confirmação do Max Hwang aí, caiu por terra essa nossa teoria de que eles poderiam ser o Kung Lao com base naquela foto. Depois que saiu essa confirmação do personagem aí, saíram mais notícias com relação ao filme, que inclusive já iniciou suas filmagens aí. E com base em tudo isso, né, Alane, surgiu uma informação deveras curiosa sobre o Lil Stan, né, meu amigo? Isso me deixou com a pulga atrás da orelha, né? A gente releu algumas matérias aí. De fato, o Lil Stan, ele vai estar representando um personagem novo dentro da história. Ao que parece, o nome do personagem é Cole Turner, que tinha sido rumor, né, Caio, de uma notícia antiga aí sobre caso fosse feito um novo filme do Mortal Kombat, né? Exatamente, cara. Eu fiz um vídeo sobre isso há muito tempo atrás, até mesmo antes do Alane começar a participar dos vídeos aqui comigo, falando sobre esses rumores do filme de Mortal Kombat que viria, cara. E nesses rumores, eles comentaram que teriam muito mais personagens novos do que os personagens que a gente conhece, e esses personagens novos seriam os cabeças do filme, né, que iriam ali dar rumo pra história. E um desses personagens era justamente este Cole Turner, se eu não me engano. Assim que eu li que ele seria esse personagem, eu falei, caramba, eu já vi esse nome em algum lugar, eu lembrei desse vídeo e bateu de frente com o que eu tinha falado lá naquela época, rapaz. E realmente eles estão colocando ele aí como o cara que vai liderar o filme, né, Alane? É, isso me pegou de surpresa. Eu não vi muito ali do Lil Stan, o pouco que eu vi me agradou. Eu fico curioso a respeito de qual será o rumo da história, uma vez que o personagem que vai liderar todo o andamento da história é um personagem completamente novo, não vai ser um Liu Kang da vida. Então aquilo que a gente tinha comentado, né, em cima da possibilidade, o negócio de seguir um rumo meio Shaolin Monks e tal, provavelmente não vai ser nada disso. Vai ser realmente uma coisa bem diferente daquilo que a gente espera, principalmente em se tratando de um reboot do primeiro filme, né, que tinha como personagem principal o Liu Kang. Exatamente, cara. Então a gente vai ter que esperar mesmo e poder ver como é que vai ser esse negócio aí, como é que vai ser a inclusão do Lil Stan aí como protagonista, se ele realmente for, né, de fato, apesar das notícias estarem dizendo isso aí, entendeu? E falando da produção do filme aí, meus amigos, as filmagens de Mortal Kombat The Movie, que vai ser lançada em 2021 aí, já começaram lá nas locações da Austrália e aí já começaram a sair algumas notícias e com base nos bastidores, rapaz, do que eles têm feito lá. E uma dessas notícias deixou a gente bastante curioso também, né, Alane? Isso que eles falaram aí com a cena que eles fizeram, com diversas pessoas aí participando, meu amigo. Eu fiquei muito espantado, porque, segundo o consta ali, eles usaram cerca de 700 pessoas para uma cena de 30 segundos. Isso aí é cena de treta de Senhor dos Anéis, você manja, né? Exatamente, cara. Eu até pensei com a Alanez aqui antes da gente gravava, falei, cara, o que deve ser essa cena que envolve essa quantidade imensa de pessoas? A gente até pensou que poderia ser o torneio que estava acontecendo ali, mas, mano, o que a gente vê nos jogos ali, tanto os novos quanto os antigos, até nos filmes que já tiveram aí nas séries e tudo mais de Mortal Kombat, que a gente já conhece, não tinha esse monte de gente, cara. Eu acho que eu comportaria ali, o quê? Umas 80, 100 pessoas no máximo para poder assistir. 700 é muita gente, cara! Sem dúvida. É muita gente mesmo para uma cena. Eu até comentei com o Kai e falei, ah, não sei, às vezes eles fizeram ali, igual aquele coliseu lá, né, onde está o Shao Kahn e o Kotal Kahn brigando, aquela galera toda sentada em volta ali e tal, assistindo a final do Mortal Kombat, né, no momento em que o Great Kung Lao perde para o Goro e tal, pensei em alguma coisa nesse sentido. Uma cena de batalha com 700 pessoas, 450 para cada lado, é fusão de reino, sabe? Coisa assim. Isso nos leva, cara, algumas imagens aí que a galera da produção, até mesmo os próprios atores, têm postado no seu Instagram, dos bastidores do filme. E uma delas, cara, mostra justamente algumas cenas sendo gravadas ali, né, a gente está mostrando na foto aí para vocês. É uma imagem que tem quatro quadros ali, e nesses quadros é possível que a gente veja ali diversas pessoas ao redor, e em um cenário muito grande. E eu e o Alanis, observando aquele cenário, a gente começou a especular o que poderia ser aquilo ali, entendeu? Eu imaginei, inicialmente, principalmente com o quarto quadro aparecendo ali, que poderia ser num lugar que tinha vários níveis, né, vários andares ali, e as pessoas estariam distribuídas entre esses andares aí. E o Alanis pensou de uma outra forma também, né, Alanis? Eu, olhando ali, o terceiro quadro ali, com o contorno azul, me lembrou muito uma estação de trem. Exato. Aí eu falei para o Kai que, inclusive, deve ter sido a mesma estação de trem que foi filmada a cena do Matrix lá. O teto ali parece meio arredondado e tal. Eu falei, nossa, parece uma estação de trem. E já confesso aqui que, se for realmente uma estação de trem ali, se eles estiverem fazendo referência àquele cenário do Mortal Kombat 3 do trem, acho que vai ficar muito legal, cara. Sim, exatamente. Vai ser uma baita de uma referência mesmo. Eu só sei que eu estou curioso pra caramba poder ver o que vai ser essa cena de 30 segundos com essa quantidade de gente aí. E a gente teve uma coisa interessante também, né, Alanis? Que é uma das claquetes que aparece lá. A gente tem o nome do filme aparecendo, né? Mortal Kombat. E a gente tem o famoso logo do Mortal Kombat ali também. Só que está bem diferente a arte, meu amigo. Dragãozão vermelho, bem estilizado, bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Já vi gente reclamando desse logo novo no Twitter. Achei uma baita bobagem, porque eu gostei muito disso. Se eles em algum momento trouxerem esse logo novo pro jogo, eu vou achar legal também. É natural que a gente se apegue um pouco, né, ao logo antigo, né, ao logo original. Mas Mortal Kombat não é mais o jogo que era. Já mudou muita coisa, mudou o foco. Então, trazer uma renovação no logo mostra que Mortal Kombat realmente é uma coisa diferente. Está evoluindo, né, cara? É, exatamente. Você mostra que o jogo está evoluindo, está buscando novos horizontes ali, sem deixar aquilo que a gente espera encontrar. Trazendo mudanças grandes ali, você acaba até evitando comparação com o início da franquia, com a época Mortal Kombat era assim. Não é mais. Então, eu acho que isso que eles estão fazendo pro filme levar pro jogo vai ser legal. Eu gostei pra caramba desse logo novo. Exatamente, cara. Eu achei bacana pra caramba também o logo novo. Inclusive, o detalhe em que o dragão que é mostrado ali é o corpo dele que faz aquela bola que a gente conhece, né? Que forma o logo do Mortal Kombat. Eu achei legal, cara, esse detalhe que eles colocaram, assim. Eu achei muito legal. Faz muito sentido. Gosto bastante do primeiro logo, só que não dá pra negar, esse logo vermelho, ele é muito mais atual, sabe? Ele tem muito mais a cara da nossa época do que o logo preto. Exatamente, meus amigos. Bom, caras. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Essas foram todas as informações que a gente tem até agora do filme pra poder passar pra vocês. A gente tá fazendo essa cobertura do filme aqui porque a gente tá bastante empolgado pra poder ver o que vem por aí. Entendeu? Então, à medida que for saindo informações relevantes sobre o projeto, a gente vai fazer vídeos aqui pra poder informar vocês também. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo aí agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações. O logo do cara que vai fazer o Kung Lao aí, desse novo personagem que o Leo Sten provavelmente vai ser, se ele vai liderar realmente, o que vocês acham disso também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu dou uma olhada no popinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais, é? Vamos!